Foi do fio da barriga. Renata. Obrigada. Valeu, Denise. As jogadoras do Grêmio já estão recebendo ali a medalha. Já já vem também as jogadoras do Corinthians. O maestro, destacar o que acabou de falar, a Pátia Goleira, né? Sobre o calendário. As jogadoras precisam de jogos. Exatamente. Eu acho que isso vai fazer com que a temporada seja plena, né? Porque em muitas situações, né? Equipes eram formadas, mas não tinham a temporada plena, né? Onde as competições preenchiam exatamente todo o ano. Eu acho que essa nova, vamos dizer, Supercopa Feminina, eu acho que mostra mais uma etapa vencida pelo futebol feminino para exatamente ter essa temporada plena. E ó, a gente vai ficando por aqui, mas a premiação você vai acompanhar durante o intervalo da temperatura máxima, no primeiro intervalo, porque a festa aqui, ó, não tem hora para acabar. E torcedor não vai sair do estádio tão cedo para comemorar esse primeiro título. Agradecer aqui ao maestro, a Ana, as repórteres também em campo, a Denise, a Kelly, o PC que esteve na central da Pita, e você que esteve aqui ligadinho com a gente, acompanhando esse grande jogo. Lembrando sempre, futebol da Globo, aqui é emoção. Tchau, 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 tchau.